O que queremos fazer neste vídeo é treinar o cálculo de uma aproximação da divisão de números decimais. Aqui este símbolo, este símbolo parece um igual, mas em vez de ter uns tracinhos a direito, temos estes estilos. Este símbolo aqui quer dizer aproximado. Então nós queremos calcular um valor aproximado de 80 a dividir por 1,94. Queremos obter não um número exato, não um valor exato que podíamos obter, não sei, talvez com uma calculadora ou se fizéssemos a conta com algum trabalho, mas nós queremos só uma aproximação. Queremos uma aproximação para o resultado desta divisão e é isso que nós vamos tentar obter. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos e depois fazemos juntos. Então, antes de olharmos aqui para estas várias opções, vamos tentar fazer isto sozinhos. Reparem, temos 80 a dividir por 1,94 e queremos calcular um valor aproximado. Então, dizemos que isto é aproximadamente igual a 80 e agora vamos pôr aqui a dividir, mas não vamos dividir por 1,94. Dividir 80 por 1,94 seria difícil, principalmente seria difícil fazer de cabeça. Então, nós vamos procurar aqui um valor que esteja muito perto de 1,94 e vamos escolher 2. Reparem que 1,94 está muito perto de 2. 2 é um valor aproximado de 1,94. Então, nós vamos colocar aqui 2 e agora já é muito mais fácil. 80 a dividir por 2 vai ser 40. Então, nós podemos dizer que 80 a dividir por 1,94 vai ser aproximadamente 40. Porque se dividimos 80 por um valor aproximado de 1,94, é natural que o resultado também venha um valor aproximado do valor exato. Então, temos aqui a resposta 40 que está aqui. Esta aqui é a resposta que nós vamos assinalar como sendo a opção correta. Muito bem, vamos fazer mais um. Mais uma vez, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem. Então, nós queremos um valor aproximado de 209 a dividir por 3. Vamos tentar fazer aqui por nós antes de olharmos aqui para estas opções. Então, 209 a dividir por 3. Reparem que fazer esta conta, bem, não é fácil. Aqui temos dois números inteiros, mas é natural que a divisão resulte num número decimal. Então, nós queremos fazer isto de forma rápida e de cabeça. E só queremos um valor aproximado. Então, o que nós temos de pensar é será que há algum número que seja parecido com 209 e que seja um múltiplo de 3? E quando nós pensamos, bem, há sim, porque 3 vezes 7 é 21. E 209 é quase 210. 210 é um múltiplo de 3. Então, nós vamos substituir o 209 por 210. que é um valor muito parecido, muito próximo de 209. Então, fazemos 210 a dividir por 3. E quanto é que isto dá? 210 a dividir por 3. Bem, então, se 21 a dividir por 3 dá 7. Então, 210, que é 21 vezes 10, vai ser 70. Então, 210 a dividir por 3 vai dar 70. Isto vai ser igual a 70. E nós podemos dizer que 209 a dividir por 3 vai ser aproximadamente 70. Se substituirmos 209 por um valor muito aproximado, então é natural que o resultado da divisão também seja aproximado do valor que daria se nós dividíssemos, de facto, 209 por 3. 70 é um valor aproximado para esta divisão. E vamos colocar aqui esta opção como sendo correta. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, mais uma vez, se quiserem, parem o vídeo e tentem perceber a quanto é que 6,86 a dividir por 1,12 é aproximado. Ou seja, tentem encontrar um valor para esta divisão, mas um valor não exato, um valor aproximado. Então, para fazermos esta conta, para encontrarmos uma aproximação daqui do valor desta divisão, nós vamos substituir estes valores simplesmente pelo número inteiro que está mais perto. Então, 6,86, bem, isto é aproximadamente 7. Então, vamos colocar aqui 7. E 1,12, bem, isto é aproximadamente 1. Então, vamos dividir 7 por 1. 7 a dividir por 1 vai dar 7. Então, nós podemos dizer que esta divisão vai resultar num valor que vai ser aproximadamente igual a 7. Então, vamos escolher esta aqui como sendo a opção correta. E reparem, voltem a enfatizar, que o que estamos aqui a fazer não é calcular o valor exato desta divisão. O que estamos aqui a fazer é calcular uma aproximação. Calcular um valor que seja aproximado daquilo que seria o valor exato. E neste caso aqui, isto dá aproximadamente 7. Bem, seguramente que não dá 70, seguramente que não dá 700 e muito menos dá 7000. Se nós substituirmos este 6,86 por um valor que está muito perto e substituirmos 1,12 por um valor que está muito perto e chegamos à conclusão que 7 a dividir por 1 dá 7, então é porque esta deve ser a resposta correta. Esta aqui deve ser a aproximação que nós andamos à procura.